Outras 11 pessoas foram presas na Turquia, e os alvos desta vez foram os líderes do maior partido pró-curdo do país. Vamos ver como o mercado reagiu à notícia. Os sites de mídia social e o serviço de mensagens WhatsApp foram interrompidos na Turquia, em um esforço do governo para evitar protestos em todo o país durante as prisões. Um total de 11 pessoas foram presas, incluindo os co-presidentes do Partido Democrático do Povo, conhecido como HDP, e a polícia iniciou uma caçada humana por outras quatro pessoas. Os co-presidentes do HDP foram presos em Diyarbakir, a maior cidade de maioria curda do país. A capital Ankara também é importante para as prisões. Selatim Demirtas, co-presidente do HDP, enviou um Twitter à 1h30 da manhã, dizendo A polícia está na porta da minha casa com um mandato de detenção coercitivo. Outro deputado do partido, que atualmente está no exterior, Ertogru Kurchiu, disse que as detenções foram totalmente ilegais. Esta repressão de hoje à noite não tem nada a ver com o direito processual, penal, ou qualquer lei de qualquer natureza, ou com a Constituição. Isso é um sequestro ilegal de deputados do HDP. Os presos estavam sendo procurados para interrogatório, após terem sido acusados de apoiar o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, ou PKK, que é considerado um grupo terrorista pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Segundo o governo, as prisões foram motivadas pela recusa dos acusados de se reunirem com os procuradores, apesar de negarem as acusações. Essas foram algumas das muitas prisões na Turquia, e no mês passado, os co-presidentes da Câmara de Diyarbakir foram detidos, também como parte de uma investigação de terrorismo. Poucas horas após a detenção de Demirtas em Diyarbakir, Um suspeito carro-bomba explodiu ferindo 20 pessoas. A lira turca liderou as perdas entre as moedas de mercados emergentes em reação à notícia, caindo até 0,9% para um novo recorde. O ataque à liderança kurda é o resultado dos poderes de emergência atribuídos ao presidente da Turquia, após a tentativa de golpe fracassada, que lhe dá o direito de deter qualquer pessoa sem contestação em tribunal. Isso encerra mais uma edição do Press Review, mas continuem conectados à Ducascope TV para mais atualizações e notícias financeiras. Até mais!